E aí, mano, bro E aí, pessoal, beleza? Bem, mano, eu tô aqui pra avisar que eu tô sendo o novo editor de vídeo da Mirella E, tipo, passa no meu canal que vai tá no comentário fichado lá nos comentários E é só isso mesmo, mano, tchau Se inscreve e dá like E aí, tipo, passa no meu canal E aí, tipo, passa no meu canal E aí, tipo... E aí, tipo, passa no meu canal E aí, tipo... E aí